Olá Sam, o meu nome é André. É, tenho 42 anos e sou inscrito do canal há pouco tempo, pois gosto muito de ouvir histórias de terror, e entre um canal e outro, acabei encontrando este e gostei logo de cara. Eu era criança e não sei dizer quantos anos tinha, mas sei que era no início dos anos 80. Nessa época, eu com meus dois irmãos, sendo que sou mais novo, a gente era interno de orfanato que fica aqui na cidade de Santa Isabel, interior de São Paulo. Digo isso porque fica no mesmo lugar, e até hoje continua funcionando, mas não vou revelar o nome, pois não quero problemas para ninguém. Bom, e por falar em histórias de terror, eu já fiz parte de várias desde a infância, e até hoje na vida adulta, e é sobre uma dessas histórias que venho por seu intermédio relatar. Não éramos órfãos, a minha mãe estava separada e não tinha condições de cuidar de cinco filhos. Então ela fez o seguinte, ficou com minhas duas irmãs e fui aconselhada a deixar eu e meus outros dois irmãos no orfanato, e sempre nos visitar regularmente. Assim ela fez, até arrumar uma outra pessoa e então nos tirar de lá. Era um orfanato masculino com três pavilhões, assim que era chamado, e suponho que cada um tinha uns dez ou mais metros de comprimento, sendo que tinha cinco de largura, pois as beliches ficavam em fileiras, formando um corredor bem no meio. Lá tinha muitas crianças, e sempre chegava mais, mas esse orfanato já tinha fama de ser assombrado, e frequentemente alguém sempre tinha um caso novo para contar. Uns viram vultos, outros foram chamados, mas não viram ninguém, e etc. E foi em uma noite dessas que tudo aconteceu. Eu me lembro de ter acordado, e logo depois perdeu o sono. Não sei qual horário da noite que era, só sei que bem para o final do quarto, eu vi uma sombra muito grande, com a cabeça que parecia de boi. Ela tinha chifres grandes e orelhas enormes. Não tenho certeza se era cabeça de boi ou bote. Eu estava longe, e o lugar estava totalmente escuro. Essa coisa rodava a beliche em uma grande velocidade, passando por baixo e por cima. Sempre parava no mesmo lugar, ficando em pé e mexendo no asvaldo. Um dos meus amigos, e que não acordou em nenhum momento, pois eu saberia se ele tivesse acordado, e acredito que se acordado por um ser demoníaco daqueles, é impossível não gritar. Foi então que percebi que este ser estranho continuou mexendo com o garoto. Mas o que mais me chamou a atenção, foi que de repente surgiu como uma fumaça, uma outra criatura. Com as mesmas características daquela que já estava ali. Porém, era bem menor. Parecia até o filhinho daquela maior. E digo fumaça porque mesmo estando no escuro, eu vi que a criatura menor se formou instantaneamente, como vinda do nada. E ambas faziam a mesma coisa. O movimento rotativo em alta velocidade. E paravam sempre no mesmo lugar. Mas agora um do lado de lá, e o outro do lado de cá. Confesso que não tive medo, pois não estava entendendo exatamente o que era aquilo, e o porquê de estarem ali com o Oswaldo. E parece que aquilo não notaram a minha presença. Ou talvez só me ignoraram. Se bem que fiquei quieto no meu canto. E fiz por onde não chamar a atenção daquilo. Tanto que acabei dormindo sem perceber. E no outro dia, assim que acordei, contei para o meu irmão do que vi. E para minha surpresa, ele também viu aquelas duas criaturas. E fora ele quem me diz que era a cama do Oswaldo e do Guto. Sendo que o Oswaldo ficava em cima. Eu perguntei para os dois se eles viram um bicho mexendo neles durante a noite. Um olhou para o outro, e balançaram a cabeça afirmando que não. Então ficou por isso mesmo. E a gente não falou sobre isso a mais ninguém. Mas lá era sinistro. Eram os cachorros que apanhavam sem ter alguém batendo. Vozes no banheiro. Passos no forro. Que para variar, era um forro de madeira. E apenas uns meio metro abaixo do telhado. Tornando impossível de alguém andar ali. Sem correr o risco de cair com forro e tudo. Esse foi o meu relato. Me desculpem por alongar demais até chegar no fato ocorrido. Pois tive que mencionar detalhes relevantes. E importantes que justificassem eu estar ali. Em um orfanato com meus dois irmãos. Obrigado por contar meu relato, Sam. E tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Sam. Novamente aqui quem fala é o André. Irei contar o segundo caso do meu pai e do lobisomem. Que foi mais assustador que o primeiro. Digo isso porque aquele bicho rondou a nossa casa por várias noites. E nos mudamos de lá por conta de sua presença diária. E ocorreu aqui onde moramos atualmente. Bom, chegamos em Campinas em 1990. Vimos pra cá porque a irmã do meu pai já morava em São Paulo. E arrumou um serviço pra ele aqui. Era como o cuidador de um sítio. Ou caseiro, caso preferirem. E por alguns meses moramos com a minha tia. Até que meu pai arrumasse uma casa no interior. Bem, ele passou dois anos naquele serviço de cuidar dos bichos e do sítio. Até que o dono de lá faleceu. E seus filhos resolveram vender as suas terras. O meu pai foi dispensado do trabalho. Mas com pouco tempo arrumou outro emprego. Como soldador. Em uma metalúrgica do centro. E como morávamos no interior. Todos os dias ele ia pegar um ônibus para trabalhar. Que nunca o deixava perto de casa. Ele descia na beira da BR. E seguia a pé pra nossa casa. Em uma pequena estrada de chão. Minha mãe dizia que era perigoso andar por ali sozinho. Mas meu pai, como sempre foi cabeçadora. Nunca ouviu os conselhos dela. E ele continuou naquela labuta diária. Por várias e várias noites. O serviço dele como soldador terminava às seis horas da tarde. Mas ele sempre ficava preso no trânsito até umas oito. Ou nove da noite. Sem contar nas extras que ele fazia. E só por volta de umas nove ou dez da noite. Que meu pai chegava em casa. Apesar de perigoso. E sombrio o lugar por onde ele passava. Nunca ouvi reclamar. Eu, minha mãe e os meus irmãos. Dormíamos muito cedo. E muitas das vezes nem víamos meu pai chegar. Lembro que tudo começou em setembro de 1996. O meu pai primeiramente adquiriu um revólver calibre .38. E como se isso não bastasse. Depois de duas semanas ele comprou um outro. E deixou na guarda do meu irmão mais velho. Que na época tinha somente dezesseis anos. Eu ainda tinha catorze. Mas já mexia com essas coisas também. Bom. Foram vários ocorredos estranhos depois que ele tomou posse desses dois revólveres. Primeiro que ele começou a se reclamar demais do lugar onde a gente morava. Segundo que sempre acordava ou eu ou meu irmão para a gente ficar na sala olhando pela janela. E nem sonhávamos em saber de fato o que acontecia ali. Já que ele nunca falava nada. Lembro que teve uma vez que meu pai iria fazer uma extra. E mandou que a gente fosse dormir na casa da minha tia. Em outra. Ele nos acordou. E nos mandou ir para o quarto dele. Que era onde minha mãe também dormia. Naquele dia meus cachorros latiam feito loucos dentro de casa. E por um tempo achei que fosse para meu pai. Mas só depois que descobri para o que meu cachorro sempre latia. Nós só tivemos a certeza de que algo macabra acontecia por ali. Quando fomos acordados por tiros de revólver. Naquela noite fomos dormir bem cedo como qualquer outro dia. A minha mãe trancou as portas e janelas. E dormimos bem. Até certa hora da noite. Até que fomos acordados com cinco tiros. Logo depois dos tiros. Ouvimos meu pai gritando lá fora. E seus gritos me gelam a espinha até os dias de hoje. Ele dizia. Sai! Sai! Eu vou te pegar, maldito! Nós sem entender nada podíamos fazer. Ficamos apenas dentro de casa apavorados. Após alguns minutos meu pai entrou. E conversou com minha mãe. E aquela foi a última noite que dormimos ali. Pois no outro dia mesmo, logo pela manhã. Pegamos algumas roupas e fomos novamente morar com minha tia. Depois de alguns meses nos mudamos para uma casa na cidade grande. E só quando a gente já estava adulto, que nosso pai nos contou o porquê de todo aquele alvoroço. Primeiramente ele contou seu caso do maranhão. O lobisomem que subiu em cima do seu caminhão. Logo depois contou esse que tinha acontecido recentemente. E ele nos disse assim. Estava com uma semana que eu sentia que alguém me seguia pela estrada de terra. Porém aquilo era estranho. Pois cinco dias alguém te seguindo. E nunca te roubar ou fazer nada. Coisa boa que não era. E para me proteger comprei um revólver. Mas até aí estava tudo bem. Até que certa noite. Eu vi um vulto preto passando de um lado para o outro na estrada. Daí tive a certeza do que me perseguia. Era um lobisomem. Comprei até outro revólver para deixar em casa. Já que também cheguei a vê-lo próximo de lá. Teve até uma vez que mandei vocês vigiarem para mim. Pois naquela noite ele estava próximo de casa. Mas o maldito do bicho sempre corria. E a gota d'água foi naquela noite dos tiros. Pois vi aquele demônio de cócoras em cima da nossa casa. Bem embaixo do quarto de vocês. Não quis falar logo para não deixar vocês em pânico. Pois tenho certeza que iriam ficar traumatizados. E daquele bicho feio olhando para vocês. Quando ele nos disse isso, tudo se encaixou. E entendi do porquê dele ter ficado estranho por um tempo. Do porquê meu cachorro sempre latia para o nada de madrugada. Além do motivo daqueles tiros que ouvimos. Meu pai também disse que já fazia quase um mês que esse bicho rondava perto da nossa casa. Mas que nunca nos atacou. Pois sabia o horário em que a gente dormia. E do horário em que ele chegava do serviço. E também porque o bicho era muito inteligente. Pois sempre fugia quando meu pai estava por perto. Por várias noites eu fiquei com medo de dormir cedo. E sempre durmo tarde até os dias de hoje. Atualmente moro aqui na região mais movimentada da cidade. E torço para nunca ver um bicho feio desses. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui. Significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado. E convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso. Você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam. E assistam. Fazendo isso vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.